Fala moçada, hoje eu vou mostrar pra vocês meu novo brinquedo, minha Insta 360 X3. Roda a vinheta aí. Fala rapaziada, eu sou o Leandro Lopes e vou mostrar pra vocês por que que eu resolvi trocar a minha GoPro pra uma Insta 360. Fazendo aqui o primeiro videozinho de teste, vou ir bem devagarzinho de novo porque, confesso que dá um pouco de medo. A gente tá olhando pra câmera e vendo ela chacoalhando assim, a sensação de que vai soltar, cair no chão. Mas na hora que der a gente dá uma aceleradinha aqui, vocês podem ver também, acho que vendeu bastante. Tem uma mancha essa noite aqui, tá com muito barro, também não tem nem como andar muito rápido. Mas vamos lá, por que que eu decidi trocar a GoPro pela Insta 360? Na verdade já faz tempo que eu estou querendo uma câmera 360. Quando lançou a X2, que é o modelo anterior a esse, eu estava 2, vou pegar 1. Só que estava muito caro e a qualidade do Audi não me agradou. Não consegue entregar 100% da experiência. Olha como é que mudou bastante. Olha como é que tem tanto carro ali. É, voltando ao raciocínio aqui. Eu sempre quis ter porque eu acho muito legal a opção de vídeo que ela te dá. E eu não uso a câmera só pra filmar eu andando de bicicleta. Passeio em família, piscina, cachoeira. A GoPro é ótima pra isso tudo, muito excelente, nada a reclamar. Mas, quando você parte pra uma câmera 360, eu acho, eu achei bem mais vantagem a Insta do que a GoPro Max, por exemplo. A GoPro Max tem um recorte de uma lente pra outra, tem um recorte que fica muito superficial. Essa daqui, ó, vou dar um giro nela aí, 360 graus pra vocês verem como que, como é que fica. Você não acha nada, você não acha nada. A não ser que tenha uma sujeira, uma lente, alguma coisa assim, e exceto esse suportezinho aqui, esse pedacinho dele, né, que aparece. Porque ele não é o original da Insta. Quando colocam no capacete, eu vou pôr depois, vocês vão ver. Aqui eu vou descer mais devagarzinho, porque chacoalha bastante, porque olha aqui, Insta. Eu tinha que estar com outra câmera, filmando o suporte que vocês verem o tanto que chacoalha. Se estabilitou direitinho, porque mais uma prova aí de que qualidade de imagem não perde nada pra goberta. Como vocês estão vendo aí, também tá bastante barro. Deixa eu passar a câmera pro capacete aqui pra gente fazer uma descidinha aqui bem bacana também. Um terreno muito acidentado, é que eu vou ter mais segurança com a câmera na cabeça mesmo, vamos lá. Vamos lá, gente, câmera presa na cabeça agora direitinho. Tá bem preso. Vamos descendo aqui. Esse barra escorrega, viu? Vou falar uma coisa com vocês também, eu só pego pra testar... Opa, opa, opa... Sai fora! Eu também só pego pra testar no dia que chove, hein? Crua esse credo. O teste da bike tinha dado um chuvão à noite, uma ventania e fui eu pra trilha. Hoje foi a mesma coisa, choveu a manhã inteira, tá aí aqui de tarde de novo, maçã no barro. Não é isso aí, a bicicleta é pra sujar. Se for ter medo de barro é melhor comprar uma speed, né não? Essa câmera chegou ontem, eu tava tão ansioso pra fazer o teste, cortei, tava chovendo, esqueci até de colocar o ar acelera. Pra anestesia são todos esses bancos do Proseiro. Nessem sertão, não podemosmam estudar o nome da informação Thema de Ch Quick Cais das제iras. Enquanto, isso então é o olhar. In Guy Pistão, entendeu? Me faz credits. Lua Islarıeste, óbvorenias. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Valeu! Obrigado!